Salve galera, salve família, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Rapaziada, já vai deixando seu like no vídeo, vai se inscrevendo Pra fortalecer aí o canal aqui, Russo Motovlog De Porto Velho Eu tenho essas luvas aqui, mano, eu ganhei essas luvas aqui do Rodolfo, não dá conta de bateria E dificilmente eu tô usando, tá ligado? E elas é gostosa pra andar de moto, galera Mandar um salve pro Rodolfo Ele é de Paraná, tá ligado? Tinha parceria com ele lá, mas aí eu me mudei pra Pra de Paraná, pra Porto Velho Aí fudeu Vou colocar a luvinha aqui antes que o sinal fecha Luvinha é gostosa, galera, pra andar de moto, tá ligado? Viajei com ela pra de Paraná, até noite top demais É isso aí, rapaziada Eu tô aqui na Avenida Amazonas Vou gravar o Motovlog aqui, né? Avenida Amazonas aqui É uma avenida muito movimentada, mano Aqui em Porto Velho, tá ligado? Lotada, lotada Olha só o burro, né? Eu tenho que abastecer essa moto, mano Tô sentindo que essa moto aqui Tá só lá No cheiro, tá ligado? Tá só no cheirinho Mandar um salve aí pra vocês Agradecer a vocês aí por estar Assistindo os vídeos, tá deixando o like Tá comentando Mandar um salve aí, um abraço pra geral Tô aqui na CB300 CB300R Tô vendendo, galera Tô vendendo a CB300 Pra mim dar de entrada na XJ6 Então Falta pouco, galera E aí Tem uma chance de legaléla Tô non, ela é assim E aí Mais vamos competir Olha lá Vai pra Ilusão Tô enredando Tô enredando Que coisa que você tem que fazer, mano Táhay Abram porra, mano Tô enredando Pode ser engraçado Mas não ganha pra fazer isso não Se eu enrolar aqui, eu passo Não sei se a moto dele tá mexendo Se eu enrolar o carro aqui eu passo Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês Esse entrometido aí passando no meio Vou deixar todo mundo pra trás mano Isso aqui é uma 300, tá ligado? Esse tá em 2 ainda Olha aí pro sal, olha aí pro sal Quando abrir esses caras aqui Vou abrir esses caras aqui que a gente pega, tá ligado? Tô com medo da porra mano Depois que eu cair de moto Que eu bati atrás de um carro Dá um medo mano Dá um medo de cair de novo, tá ligado? Aí não dá Tem muito carro Perdeu, perdeu, playboy Perdeu, perdeu, levou um pouco A bala da batizatária aqui na porra Que é cair de novo 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 Dá um medo, dá um medo Que é cair de novo Só o pé ali atrás mano Só o pé ali atrás mano Só o pé ali ali Mas não perde não, tá ligado? Tá ligado? Vai caralho Ah mano, não dá conta não mano Pode ser que na BR Na BR dá um gás, tá ligado? A CV3V tem muita pressão galera Ela tem muita pressão mano Por mais que seja uma moto Pesada, tá ligado? O peso dela é compatível com a força dela, tá ligado? Ela não vai assim Arreagando pra Qualquer moto assim não mano Bicho tem força, tá ligado? Ah não mano, esse vídeo aqui valeu o like de vocês ó Compensou o like mano Já deixa o like e se inscreve no canal Coração chegou a bater forte Coração chegou a bater forte Falta que tinha muito carro, tá ligado? É isso aí galera Depois de sair o vídeo deixa o like e é nois Valeu Tchau